Hoje eu vou mostrar meus desenhos do Friday Night Funk Temos esse boyfriend fazendo a dancinha do Spook Mouth Temos o pai do Jeff correndo Porque ele ficou louco e quer matar ele Mas na verdade, esse Jeff aqui é uma massinha que o Jeff fez Que a massinha criou vida e quer matar Aí aqui tem aquela pedra, aquela roxa, não sei Tem uma bigorna caindo Aí tem uma pequenininha pra esmagar esse aqui Esse aqui, porque esse aqui é feio de massinha Tem esse daqui e tem esse aqui E o último é esse daqui do Pokémon Não, não é o penúltimo Esse aqui do Pokémon Que... É do Pokémon Z do mod E é muito bonito Eu gosto mais desse e desse Que é o iPhone 3D Aí por último tem a cabeça do... Não resolve nada também, né? Do... Do... Do Jeff Isso aqui é como se fosse um meme, hein, galera Mas todo mundo gosta dessa rocha Quem não gosta dessa rocha? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e... Então... Então... Uma participação especial Tchau MF 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 Like, deixa lá... Fala pra deixar o like Like que se inscreve no canal E aí falou, é lá que se inscreve no canal. E... Primeiro vamos começar falando com os homens dos personagens. By French. Jeff. Vai do Jeff. Hot. Jeff the Killer. Não. Jeff. Jeff Massinho. Killer. Esse aqui não sei. Não sei. Bicho do Pokémon. É aquele cara do Pokémon. Eu fiz assim.